Uma forma, portanto, de se verificar como se fazer uma avaliação de uma empresa. Agora, a outra questão é a hipótese dos mercados eficientes. Há outra maneira de selecionar as 20 ações para a sua carteira. Escolher a ISMO, por exemplo, pregando a página de cotação em jornal na parede e lançando dardos contra ela. Pode parecer loucura, mas há uma razão para acreditar que isso não o levará muito longe do caminho. E essa razão é denominada hipótese dos mercados eficientes. Mas o que isso quer dizer? Para entender essa teoria, o ponto de partida é reconhecer que cada empresa cotada em uma bolsa de valores, por exemplo, importante, é atentamente acompanhada por muitos administradores de recursos, como as pessoas que gerenciam lá os fundos mútuos ou os fundos multimercados. Todos os dias, esses administradores monitoram notícias e fazem análises fundamentalistas para tentar determinar justamente o valor da ação. O trabalho desses profissionais é comprar uma ação quando o preço é fixado abaixo do seu valor e vender quando o preço supera o seu valor. A segunda parte da hipótese dos mercados eficientes é que o equilíbrio de oferta e demanda estabelece o preço de mercado. Isso significa que, ao preço de mercado, o número de ações oferecidas para a venda é exatamente igual ao número de ações que as pessoas desejam comprar. Em outras palavras, ao preço de mercado, o número de pessoas que acham que a ação está supervalorizada equilibra o de pessoas que acham que ela está subvalorizada. Portanto, veja, no julgamento da pessoa típica presente no mercado, todas as ações, portanto, elas estão teoricamente, corretamente valorizadas a todo o tempo. De acordo com essa teoria, o mercado de ações apresenta uma eficiência informativa. Então, veja, reflete toda a informação disponível sobre o valor do ativo. Os preços das ações mudam quando a informação muda. Então, a eficiência informativa vai refletir toda a informação disponível sobre o valor do ativo. Em geral, os preços das ações vão mudar quando a informação muda. Quando são publicadas boas notícias sobre as perspectivas de uma empresa, o que acontece? O valor e o preço de sua ação sobem. Quando as perspectivas a respeito da empresa se deterioram ou são ruins, o valor e o preço caem. Mas, a qualquer momento, o preço de mercado é a melhor estimativa do valor de uma empresa com base nas informações disponíveis. Então, isso é o que preconiza, portanto, a hipótese dos mercados eficientes. Uma implicação da hipótese dos mercados eficientes é que os preços das ações devem seguir um passeio aleatório, o random walk. Isso significa que as variações dos preços das ações são impossíveis de ser previstas com base nas informações disponíveis. Se, com base nas informações disponíveis para o público, uma pessoa pudesse prever que o preço de uma ação iria aumentar 10% amanhã, então o mercado de ações estaria falhando ao incorporar essa informação hoje. Segundo essa teoria, só o que pode mudar os preços das ações são notícias que alterem a percepção que o mercado tem do valor da empresa. Mas as notícias devem ser imprevisíveis. Do contrário, não seriam realmente notícias. Seria, nesse caso, uma informação privilegiada. Então, você ainda tem esse desafio no mercado de investimentos, que é o fato de que, se eu tomo uma decisão baseada em informações que são conhecidas pelo mercado, isso aí, como diz ali, é uma notícia. Mas se eu tenho algo que é imprevisível, que muda o destino, o caminho em que a ação vai fazer, consequentemente, isso já não é uma notícia. E quem consegue fazer uso dessa informação para ganhar antecipadamente, revelando, portanto, que o mercado pode ter algum grau de ineficiência, isso mostra aí, no caso, uma informação privilegiada. E aí, aqui, como diz a nota, passeio aleatório do inglês Randall Walk é também conhecido como caminhada aleatória ou caminhada de bêbado. E aí, vai mostrar o seguinte, pelo mesmo motivo, as variações dos preços das ações devem ser imprevisíveis. Então, dado que todo mundo tem as notícias, dado que todo mundo toma as melhores decisões com base nas informações disponíveis, enfim, a variação de preços, ela vai acontecer de uma maneira temporária, porque logo a notícia vai ser disseminada para todos. A questão é que a gente sabe que o mercado, ela muitas vezes tem essa questão de você ter uma falha na incorporação de alguma informação relevante. Por exemplo, agora, na pandemia, se mostrou muito claramente que você tem essa dificuldade. Ou seja, se você fosse uma semana antes, nos relatórios dos analistas ocidentais, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, na Bolsa da França, na Bolsa da Inglaterra, você não ia ver que nenhum estava prevendo uma deterioração dos mercados por conta de uma crise sanitária. E aí você vê como é difícil esse mercado. E aí, as variações dos preços das ações devem ser imprevisíveis, sei lá, seria como um movimento aleatório. Se a hipótese dos mercados eficientes estiver correta, então há pouca objetividade em passar muitas horas estudando a página de negócios do jornal para decidir quais as 20 ações que serão acrescentadas à sua carteira. Se os preços refletem todas as informações disponíveis, ação alguma será uma compra melhor do que qualquer outra. O melhor que você pode fazer, portanto, é comprar uma carteira diversificada. Antes da gente ir aqui para a próxima sessão, aqui tem estudo de caso, vamos ver primeiro aqui essa notícia aqui que o Menkil colocou. Então, notícias. O guia de um cartunista para a seleção de ações. Formado em economia, e o criador do personagem Dilbert apresenta alguns conselhos financeiros. Apostando nos vilões, por Scott Adams. Quando soube que a empresa British Petroleum, a BP, estava destruindo uma grande área de terra sem considerar a possibilidade de reduzir seus dividendos, tive dois pensamentos. Eu os odeio. Eu os odeio. E trata-se de um excelente momento de comprar ações dessa empresa. Não tive dúvidas. Fiz isso mesmo, embora devesse ter esperado uma semana. As pessoas me perguntam como me sinto ao ficar do lado da falência moral. E sempre respondo, muito bem, obrigado por perguntar. Qual é a sensação de ser uma vítima descontente? Tem uma teoria de que você deve investir nas empresas que mais odeia. A razão para odiar uma empresa é que ela é tão poderosa que pode fazer você balançar a sua carteira de ações no próprio nariz enquanto implora pelo seu produto. Companhias petrolíferas como a BP não fazem você implorar pelo petróleo, mas creio que todos nós sabemos que elas poderiam fazer isso. Está implícito no preço da gasolina. Odeio a BP, mas também a admiro da maneira pela... Mas a admiro da mesma maneira como respeito à ética de trabalho dos serial killers. Lembro-me do dia em que soube que essa empresa estava usando um submarino com uma webcam submerso a uma milha no oceano para registrar um vídeo, para registrar em vídeo o distrado provocado por ela. Tive vontade de gritar, parem de me fazer amar vocês, devo pensar, nos pássaros mortos para manter a raiva. O meu lado nerd gosta um pouco deles, mas ainda os odeio por transformarem a Flórida em um pesadelo. Talvez você considere um absurdo investir numa empresa só porque odeia dela. Mas vamos comparar meu método com todas as outras maneiras como poderíamos decidir onde investir. Análise técnica A análise técnica A análise técnica envolve estudar gráficos de movimento de ações ao longo do tempo como uma maneira de predizer futuros movimentos. Trata-se de um método amplamente usado em Wall Street que tem a mesma validade científica de fingir ser uma bruxa e prever os movimentos de mercado a partir de titica de galinha. A análise técnica é um outro método muito utilizado nos mercados assim como a análise fundamentalista tem uma vasta literatura especializada livros que só falam de análise técnica e aqui claramente é estudar gráficos e tentar entender o movimento ao longo do tempo. Investir em empresas bem administradas Quando as empresas dão lucro concluímos que elas são bem administradas. essa percepção é reforçada pelos diretores presidentes pelos CEOs dessas empresas que estão felizes em dizer para você todas as coisas inteligentes que eles fizeram para que isso acontecesse. O problema com a confiança nessa fonte de informação é que o CEO é altamente hábil em uma forma especial de mentira chamada liderança. A liderança consiste em convencer funcionários e investidores que o CEO tem algo chamado visão um tipo de alucinação otimista que pode tornar-se verdadeira apenas em um ambiente onde o CEO é maciçamente super compensado e os funcionários aprenderam a ser menos egoístas. Então também uma forma e claro que aqui não há uma maneira de brincadeira ou seja o Scott Adams mostra que ele investe nas empresas que ele odeia mas aí ele está fazendo comparações críticas com os outros métodos mostrando que na percepção dele todos os métodos têm um grande problema e de fato esse não é um mercado onde é fácil encontrar um cenário tão simplista. Desenho histórico talvez você possa investir com segurança em empresas que têm um longo histórico de ser rentável isso soa seguro e razoável certo? O problema é que cada especialista investimento sabe duas verdades sobre investir primeiro o desempenho passado não é indicação para o desempenho futuro e segundo você precisa considerar o desempenho histórico da empresa certo isso é contraditório e é basicamente o que todo mundo sabe sobre como subir aqui sobre como investir um profissional de investimento pode argumentar a favor de qualquer tipo de decisão ignorando seletivamente o ponto 1 ou o ponto 2 e é por isso que você vai pagar anualmente a um profissional de investimento de 1 a 2% do valor da sua carteira não importa o que ela tenha sido o desempenho então é claro que analistas financeiros analistas ligados a bancos a corretoras eles sempre vão ter alguma empresa para indicar porque eles ganham então eles precisam indicar algo mesmo que no mercado não tenha nenhum momento para indicar absolutamente nada investir em empresas de que você gosta em vez de investir em empresas que você odeia como sugerir talvez possa investir em empresas de que você gosta certa vez contratei um administrador financeiro pessoal da Wells Fargo para fazer isso para mim qualquer parte de seus serviços ele prometeu ouvir as alucinações atordoasas dos mentirosos profissionais os CEOs e ser ingênuo em seu nome os profissionais da Wells Fargo compraram para minha carteira Enron Wordcom e uma quantidade de outras empresas muito queridas que logo encerraram suas atividades lembrando que tanto a Enron como a Wordcom são empresas que faliram ao longo da história a partir dos anos 2000 na história dos investimentos nos Estados Unidos por causa disso odeio a Wells Fargo mas com certeza gostaria de ter comprado ações da Wells Fargo no momento em que eu a mais odiava porque a Wells Fargo teve um ótimo desempenho você percebeu como isso funciona agora faça sua própria pesquisa lembrando que esses exemplos aqui que a gente está vendo aqui de uma notícia que embaixo mostra que acho que é The Wall Street Journal mostra claramente que é uma notícia em que o autor está levando com um certo humor e com um certo ar de sarcasmo a forma como você decide realizar um determinado investimento ou como as empresas fazem isso então claro que aqui também tem uma questão muito importante de percepção eu acho que muitos desses sarcasmos realmente são verdades e quando você vê os mercados quebrando você vê que algumas dessas coisas que esse cartunista está colocando então veja um cartunista economista consequentemente tem algum grau de realidade não deixe a Wells Fargo administrar minha carteira inteira desculpa não deixei a Wells Fargo administrar minha carteira inteira graças a minha desconfiança inata na humanidade para a outra metade da minha carteira fiz a minha própria pesquisa imagine um campo de bandeiras vermelhas todas se agitando violentamente não percebi a advertência meu investimento favorito era em uma empresa de que eu gostava muito apreciava muito o seu modelo de negócio e a missão dela gostava da forma como ela tornava o nosso cotidiano mais fácil as pessoas dessa empresa eram simplesmente adoráveis enquanto lutavam para mudar uma indústria empedernida seus líderes informaram que a empresa finalmente deu lucro em uma área chave validando seu modelo de negócio e provando que o futuro era promissor dobei a aposta a empresa era a webvan que descanse em paz advertência não tome decisões de investimento com base na sabedoria dos cartunistas então veja como é desafiador esse mundo dos investimentos então aí veja uma notícia do The Wall Street Journal de 2010 agora o Mink coloca aqui um estudo de caso passeios aleatórios e fundos de índice a hipótese dos mercados eficientes é uma teoria sobre qual os mercados financeiros funcionam é provável que essa teoria não seja totalmente verdadeira como veremos na próxima sessão há motivos para duvidar que os acionistas sejam sempre racionais e que os preços das ações apresentem eficiência informativa todo o tempo ainda assim a hipótese dos mercados eficientes oferece uma descrição do mundo muito melhor do que se poderia pensar há fortes evidências de que os preços das ações embora não sejam exatamente um passeio aleatório um random walk estejam muito próximos disso por exemplo você poderia sentir-se tentado a comprar ações que aumentaram de preço recentemente e a evitar as que tenham diminuído de preço recentemente ou talvez o contrário ou seja você compra as ações que aumentaram e evita as que diminuíram ou você faz o contrário você vende as que aumentaram e compra as que diminuíram mas estudos estatísticos mostraram que seguir tais tendências ou resistir a elas não leva a um resultado superior ao do mercado a correlação entre o desempenho de uma ação em um ano e seu desempenho no ano seguinte é quase exatamente zero alguns dos melhores indícios favoráveis à hipótese dos mercados eficientes vem do desempenho dos fundos de índice um fundo de índice é um fundo mútuo que compra todas as ações de determinado índice e ações e aí veja o desempenho desses índices pode ser comparado ao dos fundos mútuos gerenciados ativamente em que um administrador profissional de carteiras escolhe ações com base em amplas pesquisas e alega digamos perícia essencialmente um fundo de índice compra todas as ações ao passo que os fundos ativos supostamente compram somente as melhores então veja que aí tem uma diferença tem um fundo que simula um índice aí compra todas as ações que formam aquele índice igual o índice bovespa aí o fundo compra todas as ações que compõem o bovespa fazendo lá a ponderação de quanto é a participação de cada empresa nesse mercado ao passo que os fundos ativos supostamente compram lá somente as melhores ações que você tem daquele índice na prática os administradores atuantes normalmente falham ao tentar superar os fundos de índice por exemplo no período de 15 anos encerrado em junho de 2010 75% dos fundos mútuos de ações tiveram um desempenho pior que um fundo de índice de base ampla mantendo todas as ações negociadas nas bolsas norte-americanas durante esse período o retorno médio anual dos fundos de ações ficou aquém do retorno dos fundos de índice em 1,25 ponto percentual os administradores das carteiras mais ativas falharam na tentativa de bater o mercado pois negociaram com maior frequência incorrendo em maiores custos de transação e cobraram taxas maiores como compensação por sua alegada perícia e o que dizer a respeito dos 25% dos administradores que efetivamente conseguiram bater o mercado talvez eles sejam mais inteligentes que a média ou apenas mais surtudos se houvesse 5 mil pessoas lançando moedas para o alto 10 vezes cada cerca de 5 dessas pessoas em média tirariam cara 10 vezes essas 5 poderiam alegar ter uma excepcional habilidade em jogar cara o coroa mas teriam dificuldade para refletir o feito então mostrando que você tem aí uma série dificuldade de tentar encontrar uma fórmula dos investimentos de forma assimilar há estudos mostrando que administradores de fundos que tem um histórico de desempenho superior normalmente não conseguem mantê-lo em períodos subsequentes o The Wall Street Journal publicou um exemplo desse fenômeno em 3 de janeiro de 2008 o artigo dizia que entre os milhares de fundos mútuos vendidos ao público apenas 31 bateram o índice Standard Poor's 500 em cada um dos 8 anos de 99 a 2006 um cético em relação a hipótese do mercado eficiente poderia pensar que posteriormente esses fundos de alto desempenho seriam uma forma de investimento melhor que a média em 2007 entretanto apenas 14 desses 31 superaram um índice praticamente o que se poderia esperar de puro acaso o desempenho anterior excepcionalmente excepcional desculpa parece não ser motivo suficiente para esperar sucesso futuro mostrando que ainda que possa dar certo em um determinado momento é difícil dar certo toda vez é difícil copiar o movimento toda vez a hipótese dos mercados eficientes diz que é impossível bater o mercado o acúmulo de muitos estudos dos mercados financeiros confirma que bater o mercado é na melhor das hipóteses muito difícil e mesmo que a hipótese dos mercados eficientes não seja uma descrição exata do mundo ela contém um forte elemento de verdade ainda que o discorde particularmente mas essa é uma percepção aí que o Menkio coloca e aqui um estudo de caso que ajuda nessa compreensão agora uma outra notícia aqui de um jornal mostrando aí como a hipótese dos mercados eficientes ficou em xeque durante a crise financeira de 2008 que começou lá nos Estados Unidos vamos ver essa notícia e o que ela diz pra gente vamos lá a hipótese dos mercados dos mercados eficientes está arruinada em 2008 e 2009 a economia dos Estados Unidos experimentou uma crise financeira que começou com uma quebra substancial nos preços dos imóveis e a inadimplência generalizada de hipotecas alguns especialistas dizem que a crise deveria ocasionar a rejeição da hipótese do mercado eficiente o economista Jeremy Segal não está convencido disso vamos ver aí a teoria do mercado eficiente e a crise por Jeremy Segal jornalista financeiro e autor de bestsellers Roger Lahnstein não mediu palavras em um artigo para o Washington Post neste verão o lado positivo da atual grande recessão é que ela poderia cravar uma estanca no coração da panaceia acadêmica conhecida como a hipótese dos mercados eficientes então naquele momento na crise de 2008 ocorreram uma série de críticas em torno dessas várias hipóteses de funcionamento dos mercados financeiros entre elas a hipótese de que os mercados são eficientes e tomam sempre as melhores decisões a partir de informações tidas como perfeitas na mesma linha Jeremy Grantham gerente financeiro e altamente respeitado e analista financeiro escreveu em sua carta trimestral em janeiro passado a teoria do mercado eficiente extremamente imprecisa causou uma combinação letalmente perigosa de bolhas de ativos controles frouxos incentivos perniciosos e instrumentos perversamente complicados que levaram a nossa situação atual mas a hipótese dos mercados eficientes aí tem até o termo em inglês é realmente responsável pela crise atual a resposta do autor e do Jeremy é não de acordo com a hipótese dos mercados eficientes originalmente apresentada na década de 60 por Eugênio Fama da University of Chicago os preços dos títulos refletem todas as informações conhecidas que afetam seu valor a hipótese não afirma que o preço do mercado está sempre certo isso aí eu também concordo então a tese da hipótese dos mercados eficientes é o seguinte o preço que a gente vê lá 100 reais aquele preço reflete todas as informações que são conhecidas do mercado e dessa empresa que afetam seu valor pelo contrário ela implica que os preços do mercado estão em sua maioria errados mas não é nada fácil dizer se eles são muito altos ou muito baixos o fato de os melhores e mais brilhantes em Wall Street cometerem tantos erros mostra como é difícil bater o mercado isso não quer dizer que a hipótese dos mercados eficientes pode ser usada como uma descurda pelos CEOs para explicar as falhas financeiras das empresas ou explicar as falhas pelos reguladores que não viram os riscos que os títulos subprimers garantidos por hipotecas representavam para a estabilidade financeira os órgãos reguladores erroneamente acreditavam que as entidades financeiras compensavam os riscos de crédito enquanto os bancos e as agências de classificação de crédito foram englanados por modelos imperfeitos que subestimaram o risco do setor imobiliário após a recessão de 1982 as economias dos Estados Unidos e do restante do mundo situaram-se em um longo período em que as flutuações nas variáveis microeconômicas como produto interno bruto produção industrial e emprego foram significativamente menores que aquelas que haviam ocorrido desde a Segunda Guerra Mundial os economistas chamaram esse período de a grande moderação e atribuíram veja o aumento da estabilidade a uma melhor política monetária um setor de serviços maior e a um melhor controle dos estoques entre fatores relevantes então na verdade o que o autor colocou aí é uma reflexão histórica de que você teve um período da humanidade do pós-guerra até lá os anos 80 e começo dos anos 90 de uma relativa estabilidade porque você tinha um mercado financeiro extremamente controlado com regras enfim com respostas das autoridades de uma série de maneiras agora veja a resposta econômica a grande moderação era previsível os prêmios de riscos diminuíram e os indivíduos e as empresas ganharam mais alavancagem os preços da habitação foram impulsionados por taxas de juros nominais e reais historicamente baixos e pelo desenvolvimento da securitização do mercado de empréstimos subprime de acordo com dados coletados pelo professor Robert Schiller da A.O. University da A.O. University de 1945 a 2006 o declínio máximo acupulado nos preços médios da casa foi de 2,84% em 1991 se essa baixa volatilidade dos preços residenciais persistisse no futuro a garantia hipotecária composta de uma carteira nacional diversificada de empréstimos compreendendo os 80% iniciais do valor de uma casa nunca teria chegado perto da inadimplência a qualidade de crédito dos compradores de casas era secundária pois pensava-se que subjacente à garantia a casa poderia sempre cobrir o principal no caso de que o proprietário ficasse inadimplente então percebeu? então se financia qualquer imóvel porque partindo da hipótese de que o imóvel ele valoriza se o proprietário não pagar o banco pega a casa vende e recupera o valor do principal mais aí um prêmio pela operação esses modelos levaram as agências de crédito a avaliar as hipotecas subprime como grau de investimento então poxa tá tudo certo essa avaliação entretanto estava errada de 2000 a 2006 os preços das casas aumentaram 88% muito acima do aumento de 17% no índice de preços ao consumidor ou o aumento insignificante de 1% na renda média familiar nunca antes o preço dos imóveis subiu tão acima dos preços e dos rendimentos então rendimentos subiram pouco o preço dos produtos em geral subiu razoável e o preço dos imóveis explodiu isso deveria ter agitado bandeiras vermelhas e lançado dúvidas na utilização de modelos que se pareciam apenas com declínios históricos para julgar o risco futuro mas essas bandeiras foram ignoradas enquanto Wall Street estava colhendo grandes lucros da agregação e venda dos títulos mobiliários e o Congresso estava feliz que mais norte-americanos poderiam apreciar o sonho americano da casa própria na verdade por meio de empresas patrocinadas pelo governo como a Fannie Mae e a Fred Mac Washington ajudou a alimentar o boom do subprime então isso aí ocorreu uma explosão monstruosa do subprime nem os erros das agências de classificação de crédito nem os excessos da alavancagem das entidades financeiras em títulos subprime são responsabilidades lá da hipótese dos mercados eficientes o fato de os rendimentos dessas hipotecas serem elevados apesar de seu grau de investimento indicava que o mercado estava altamente desconfiado da qualidade dos títulos e isso deveria ter servido como um aviso aos potenciais compradores com poucas exceções sendo a Goldman Sachs uma delas as instituições financeiras ignoraram esses avisos os CEOs não conseguiram exercer sua autoridade para monitorar o risco global da empresa e em vez disso depositaram sua fé em técnicos cujos modelos estreitos não poderiam capturar o panorama efetivo nossa crise não foi causada pela fé cega na hipótese dos mercados eficientes veja aí que o Jimmery que escreve essa coluna aqui do The Wall Street Journal em 99 ele está defendendo que a teoria da hipótese dos mercados eficientes não tem culpa da crise na verdade a crise teria aí neste caso na percepção dele outras razões o fato de os prêmios de risco serem baixos não significava que os riscos não existiam e que os preços de mercado estavam certos apesar da recente recessão a grande moderação é real e nossa economia está mais estável isso no entanto não quer dizer que os riscos eles desapareceram para usar uma analogia o fato de os veículos serem mais seguros que anos atrás não quer dizer que você pode dirigir a 200 km um pequeno buraco na estrada talvez insignificante em velocidades mais baixas vai capotar facilmente o carro de melhor engenharia portanto veja nossas instituições financeiras dirigiram rápido demais nosso banco central falhou na tentativa de impedidas e a deflação abistacional causou a colisão entre os bancos e a economia lembrando que o que vai começar a implodir esse mercado imobiliário nos Estados Unidos é quando justamente os imóveis passam a se valorizar menos porque a pessoa comprava um imóvel de 500 mil dólares e daqui seis meses ele varia um milhão aí ela pegava comprava com um milhão vendia aí ela comprava de um milhão outro ou outros dois imóveis de 500 mil esperando que fossem valorizar de novo mais um milhão até que essa valorização ela não não teve o menor sentido e veja claramente você tem uma valorização dos imóveis os índices de preços estão relativamente razoáveis e você tem um aumento da renda das famílias praticamente insignificante é